É mamãe que chegou, filho? Cadê a sua mamãe, filho? Cadê? Cadê a sua mamãe? A minha filha, a minha filha. A minha filha. Você fica preguiçosa Você tá de mal dela? Você tá de mal Você tá de mal Ai meu Deus Ai que peguiça Tem cachorro interesseiro? Olha aqui ó Que fofinho esse cachorro né Olha que cachorro mais bonzinho Bonzinho é um cacete Tá querendo comer minha comida Sai que esse alface aqui é meu Sai Sai daqui Tá achando que a vida do crente é fácil Tô aqui ó Levando minha malinha De fazer um bazar no colomínio É fio Cuidado o crente não faz É verdade Tinha esquecido Teve uma vez que eu coloquei minhas coisas no tais E vocês compraram muita coisa Muita única E ai Vocês querem ter acesso de novo é isso? Muita coisa legal Muita coisa legal Se sim vou deixar a enquete Tá É nóis Agora sim hein Caldinho Tchau 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 Tchau